O cara chegou no bar, aí o outro falou pra ele assim Aqui, te dou mil reais se você chegar naquele cara ali de 3 metros de altura e 2 de largura E chamar ele pelo apelido dele Aí ele falou, ah rapaz, que apelido que é o dele? É pescocinho Ah rapaz, ele tem cara de ser bravo E é mesmo, já matou uns 4 aí já por causa desse apelido aí Paga 2 mil que eu vou Eu pago 2 mil, vai lá então Chegou o pé do cara, falou Fala pescador Aí ele falou que pescador, rapaz, eu não gosto nem de pescar Gosta sim, que eu vi cê lá no pesqueiro Não viu, não vi, cê pescou o maior peixe naquele dia lá Não rapaz, cê tá louco, cê tá confundindo eu com outra pessoa Pescou sim, pescou sim Ai ai Será que eu consegui acertar com uma snipper? Nossa, já não Acertou Sem uma ira Olha o gabiru Tem um alagado, é um primo É parente rapaz É parente rapaz E aí primo Que isso Quase que não saiu ninguém aqui não Jamais pessoa aqui na minha frente Se sairmos vivos daqui, nós ganhamos a partida Só tem esse detalhe aí, de sair vivo Só Eu vou esperar um pouquinho Baixar a poeira Olha, estão atirando em mim aqui Saída estratégica, rapaz Dá pra reunir todo mundo aí Se não a gente pega o carro Vocês tem que ficar no lugar Eu peguei o carro aqui, ó Aqui no cantinho, ó O tiro tá comendo nervoso Corre, corre, corre Mas eu tô correndo aí Cadê o pastor? O pastor da lá do outro lado Tenta passar cruzando aí que eu vou atirar A lei, a lei é no meio, ó lá Vai, vai Reta, deitaram ele Se esconda aí num canto aí, pastor Isso, fique aí, fique aí Vai lá, vai lá, vai lá Coisa boa acho que não vai dar aqui, né? Mas tudo bem Vou dar uma olhada por cima Pra ver se tem cara Só tem uma Ele tá aí, ó Tá vindo mais players na frente De onde a gente veio Cuidado Ah, não pegou Tem dois aí Eu não sei nem o que que eu pego Aí você fica olhando Aí o cara tá vindo atrás do seis, velho Como você tá pegando arma Aí ele atira do seis ali atrás, velho Bota terror não Já tô aterrorizado o suficiente Tá vendo? Eu fui salvar o seis Foi o primeiro a morrer Devia ter ido embora sozinho Você é egoísta Tá vendo? Como é o egoísmo É coisa boa Tem alguém trocando com vocês aí, não, né? São outros caras Oi, oi Ei Tá bom Passou aqui Pegou na minha orelha aqui Que eu tô perto do seu Escondindo os containers Igual maluco Vamos começar a correr passeio É, mano Vou pegar o carro Ficou escondido O carro ficou escondido Vamos pegar ele Corre, Janu Corre, Janu Porque eu não sei nem onde Enfiou o carro aí, mano Aí, ó Pastor tem que entrar aí Eu preciso levar tiro Vem, vem, vem Já sai voado daí, mano Faz, Janu, faz Faltar, eu vou descer pra empurrar, hein Já não, você trocou o giglé? Giglé Português vem do Brasil e falou Eu estou com a vontade de comprar um papagaio Esse é o meu português De Portugal Ah, muito bem Aí o cara falou Aí, Portugal Leva esse aqui, ó Bicho aqui é da pá virada Demora pra falar Tem que treinar bem Aí pegou uma coruja Embalou e deu pro português Ele levou pra Portugal Passou um ano Ele voltou pro Brasil Cara lá na rua Vendendo os bichos lá E aí, português Como está, cara? E o papagaio? Já aprendeu a falar já? Ué, falar, falar E não fala não Mas presta uma atenção E Didi A mesma praça Ok, vamos pegar o carro Vamos ao pé A perra está andando mesmo Você andou preguiçoso Até no jogo, Paty Tem um cara lá atrás Vindo atrás do seis, ó Lá atrás, lá atrás, lá atrás É, o pastor Não, lá atrás Lá atrás da casinha, ó Vem ter respiração que você mata aí Aí Se não existe, tá atacado Se depender Eu não volto Eu acho que não é boa pegar o loot Agora não Que vai vir mais nego daí Se depender Ó, ó, ó De direita Ó Cuidado, sai daí Sai daí Levanta, sai daí Vai te matar aí Corre pra casa Pra casa, Zé Pra trás da casa Tem mais neguinho aqui Olha lá, ó Olha lá, ó Lá na árvore Tá vindo dois lá, ó Ou quatro Tem na outra árvore Mais atrás, ó De vermelho, ó Tem um carro Atrás do carro Na árvore lá de trás, ó Ah, tem um carro também Continua Atira, gente Todo mundo atirando Ao mesmo tempo Mesmo que não tiver vendo direito Ó, fica de olho Fica de olho Só a direita, ó Só a direita Só a direita Mas, mas pra baixo Não esquece aquele O de baixo Tá pegando o C, ó É, ele tá atrás da casa Da... Da porta Ele tá naquele barranquinho Acho que ele tá dando a volta Na negativa aqui Que tinha dois Ah, lá, ó Derrubou Você está muito vivo 31 31 Ó, o cara ali, ó Levantou Segurou Levantou O outro Eu deitei Estão tudo na mesma árvore Agora, eu acho Tá todo mundo junto Agora Atira no carro Ah, vai pra tentar replicar ele Derrubei Correndo já Vai, vai pra cima desse Vai pra cima desse Senão vocês morrem na C Vai, vai, vai Vai Ah, morreu Morreu Então, vai pra cima desse Pelo menos leve junto Deixa ele ganhar não Ali Ih, pegou Ai, cara Eu vou morrer Tira, tira, tira Leva ele, leva ele junto Não cautei mais um Isso Caralho Lá, 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 lá Saiu, do lado esquerdo Lá, do lado esquerdo Lá, do lado esquerdo Isso, joga Ótimo Tira nele, tira nele Leva ele junto Matei um Cadê o outro? O outro é pra arriba Vou morrer, né Isso Matei mais um Aí, igual vai embora Já matou tudo É, vai embora pra onde? Ah, vai embora? Dá muita coisa Vai pro céu Ai, o carro O carro Tá, tá com os pneus estourados Não, voce É melhor do que correr Não vai andar não Vai, vai, vai Me salva, me salva Me salva, me salva Cara, ele tá andando reto Ele tá andando reto Ele tá indo pro contrário Vai, vai, vai Pro outro lado Pro outro lado Aí, continua, continua Não, ele não vai Ele tá morrendo Peraí, eu tô na minha Eu não tenho um vídeo pra ir lá não, cara Eu não tenho um vídeo pra ir lá não Deixa eu ver Não, peraí Eu tô na peradinha Peraí, eu tô indo, tô indo Não vai dar não Vai morrer Vai dar tempo, vai dar tempo Fica parado, fica parado Fica parado, fica parado Não, continua andando Continua andando Não, se ele ficar andando Ele morre mais ligeiro Não, já não Ele tá pertinho do bagulho Vou passar Vou passar agora Caralho Que merda Nossa, nunca mais faz isso Passa, passa Agora fica quieto O carro não virava, mano Aqui, tinha um carro aí Pra esquerda suas, hein Nossa, eu vou ter que sair correndo, mano Nossa, vai dar ruim pra gente Se não achar um carro Valeu, mano Obrigadão Cara, tem algum kit Alguma coisa aí? Eu não Eu também tô precisando Bora correr Caraca Nossa, mano Que isso Só corre Vixe, se soprar um vento forte O Gabiru morre Só corre Só corre Tira a arma e corre E falta 5 segundos Não pode fazer hora não Ficou cá esperto de novo Um sobreviveu ali Não, né Porque tinha um que subiu Os outros dois Nossa, não Pegou tudo A gente tem que pegar a ponte Ah, mano Aí vai dar ruim Agora olha pra você ver A outra, mano Opa, o carro O pastor vem vindo O pastor O pastor pega ele lá Traz lá Cuidado pra não atropelar Senão ele morre Tem que achar um carro Pra ele Vai, leva ele até lá Na seita E depois volta Ali tem um carro ali Separado, ó Dez No dez No dez Tem uma moto Vira pra lá Que eu vou pegar a moto Não, não adianta não Ah, o coisa O gás, ó Vai, leva Aqui o corcel aí O corcel aí na frente Aí, aí, aí Vai, corre, corre Vai, passa aí Vai, vai, vai Eu sei, passa aí Que eu vou lá E pegue Vai, então volta Lá no tempo Você tá falando Já que eu tenho Fico aí, pastor Vai dar ruim, mano Que a gente vai ter que Atravessar outra ponte Não vai dar tempo Aí, você tá correndo Na beira da seita Não vai dar É beira de vira Salva você Vira pro meio Vira pro meio Vira pro meio Ai, meu Deus A gasolina Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pega a beira da praia Beira da praia Vai que acha um barco Vai bem na beira da praia É um barco Vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Noi, tá virado ainda Ó, que beleza Mete o carro na água Isso, sai Corre, corre, corre Puta, vai dar Vai dar Vai dar Não, tá quase na linha Também, ó Ó, não esperem Muita coisa de mim Acelera, acelera Nossa Pegou um caizinho Vem na beira Ai, os malucos vindo ali Vem aqui, mete o carro na água Vem Cara, tem um monte de gente Atravessando a ponte de carro Vai Aí, beleza Entra aí Gente, vocês tem que passar aquela ponte Vai embora reto Não vai pra reto pra margem Não, tem dois caras ali Eu não vou durar muita coisa não Porque eu não tenho nem nada pra me curar Minha vida é isso e isso e acabou Tá ligado? Olha o high drop Pega o drop Vai, pula aí, pula aí Acho que não dá pra pegar na água não Dá, dá Vai lá Pedir pra morrer, olha só Parado no meio do mar É, fica andando aí um pouquinho Até o menos fica muito fácil Tem alguma coisa? Colete três, capa três Pega assim Tem coisa de vida aí? Demora não, mano Não, não, não Acelera, Paty É pura emoção, né, não, Paty? Vai muito rápido Sai fora daí Antes que leva um tiro na junta Caralho, eu quero estar aqui agora, mano Vamos subir pra lá Vai mais pra frente a água lá, ó Tá dentro da água, safe ainda lá Vai mais pra frente, ó Pega lá na frente Pra dar tempo pra vocês Brigar pela cursa Ih, meu Deus Ah, pera aí Não, não, não Deu, 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 deu É pro outro lado, velho Vem, pastor, vem Pastor, um bunda mole pra caramba Aí, eu acho que é melhor a gente subir aqui mesmo, cara Não, olha lá, olha o mar aí, ó É pro outro lado, ó Volta, 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 volta Volta, vira, vira, vira Vai, eu ia pegar o gás, pegou Não Deu uma lanchida Aí, acelera, vai lá na ponta dela Isso, fica escondida ali, guarda-ponte Bem que daria pra ficar aqui Mas não tem não vocês aí, tem que ir pra terra Vamos esconder ali, bem no final Nossa, mano, que grotesca a minha vida É muito emoção Nossa, aí, vai ter que correr agora Agora que é a parte, vamos subir por ali, ó Se tiver alguém na ponte, a gente pega pelo outro lado O menino tem cura ali, ó Tem cura? Ah, tá ótimo Pelo menos, sobe um pouco a vida Feliz que eu partiu por os outros Eu tinha mais um energético aqui, ó Vou rodar os dois Já sai fora, já vai pra lá escondido aí, vai agachado Vambora Vamos por aí São 12 agora Ó, cruzando lá 12 é muito ainda Olha lá, entrou na casa Não, não vou chamar atenção, não Entrou na casa Vamos cruzar a ponte No final, eu vou ficar atrás da pedra aqui Não esquece que tem um cara do seu lado aí, viu Olha lá Olha lá Mandaram pra gente Não, estão trocando entre eles, eu acho, ó Deixa, deixa É, troca Estão trocando Derrubei Boa Boa É maneiro, o boneco levanta quando morre Mudou de posição, mudou de posição Tem outro cara atirando aí, ó Corre, vai na negativa Tem na nossa reta aqui, na nossa reta tem, nego trocando Essa partida, véi Esse sofrimento todo, véi A partida tem que sentar gente aí, ó Ó, o cara na frente lá, ó Na moitinha, na moitinha Aê, nessa moita aí Eu não sei se eu atiro vai chamar É, já foi Olha lá, olha lá O cara vai ver o cara parece que tá pulando igual canguru Ah, filho da puta Vem cá, caraca Corra Deixa os caras tretando atrás Matei um Era só ele que tava ali Só ele, é Só ele que levantou pra revidar É, só ele Caguei ele, mano Caraca Eu só vi o braço Sumiu Ai, tem um kit aqui Abre a mira aí Aí Eu acho que era dois negas ali Olha lá, olha lá, da reta da árvore Esquerda, esquerda, esquerda Isso Vai dando a volta e sai do campo de visão Olha, o bagulho tá fechando Corre Olha, o bagulho tá fechando O gás vai vir, o gás Corre Corre Olha lá em cima, lá na árvore Olha lá na sua direita Na sua direita, gabiru Vai nessa árvore da esquerda Esconde aí, ó Aí, aí, aí Aí Pegou na bunda Pegou na bunda Lá na esquerda Tem um cara Que subiu correndo Lá na esquerda Larga ele pra lá Deixa ele aí Batei Lá, 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 lá Porra Vamos mudar pra manual Vai, vai mais pra frente Vai mais pra frente Aí, nessa árvore aí, ó Vai nessa árvore Tá lá Saiu, saiu Ai, caralho Só falta um Só falta um É, tá atrás da casinha Tá atrás da casinha Pera aí Tá dentro da casa Atira, atira de um lado Pra chamar a atenção Ele tá na porta Atira aí, pastor Atira aí pra chamar a atenção dele Tá na volta, pastor Ele tá dentro da casa Tá dentro da casa Tá dentro da casa Tem granada Qual que tem o Molotov? Joga lá dentro Tem um granada Tem um granada Joga lá dentro Joga Aí, cara Aí, beleza Beleza, beleza Aí Caraca Cara, isso aqui vai ter que virar vídeo Isso vai ter que virar vídeo